Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na receita de hoje a gente vai preparar um bolo de fubá com goiabada. Vamos lá para os ingredientes? Aqui nós temos 3 quartos de xícara de óleo, 1 xícara de fubá, fubá que é bem fininha, amimosa, tá? Vamos usar 1 xícara de farinha de aveia, 1 xícara de leite, 3 quartos de xícara de açúcar, 3 ovos, 1 colher de fermento em pó para o bolo, 200 gramas de goiabada, tá? 3 quartos de xícara de açúcar, pessoal, é menos um dedinho, tá? Quando aquela xícara não está muito cheia, aí fala 3 quartos de xícara, tá bom? Então aqui no liquidificador a gente vai colocar o leite. Vamos colocar o óleo, tá? Agora a gente vai colocar os ovos, tá? Está quebrando aqui, ó. É sempre bom quebrar 1 por 1, tá? A gente vai quebrando e colocando, tá bom? Enquanto isso, pessoal, já li o forno de vocês, tá? A 180 graus para ir aquecendo. 3 ovos. 3 quartos de xícara de açúcar, tá? E agora, pessoal, a gente vai bater aproximadamente 2 minutos, tá bom? E as medidas da xícara, pessoal, são 240 ml, tá bom? Agora a gente vai colocar a farinha de aveia. Vou colocar a metade, tá? E vamos bater. Agora a gente vai colocar a metade da fubá, tá? E vamos bater novamente, tá bom? O restante da farinha de aveia. Também já vamos colocar o restante da fubá. Vamos bater aproximadamente 2 minutinhos, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai vir, ó, na lateral e vamos mexer, tá? Às vezes fica grudado a fubá e a farinha de aveia, tá? Aqui, ó, a gente vai mexendo nas laterais. E agora, pessoal, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Aqui, pessoal, na tampinha já vem marcando, tá? É uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos bater novamente, tá bom? Tá bom? E agora, pessoal, a gente vai cortar essa goiabada, tá? Em cubinhos pra gente colocar na massa. E a outra metade eu vou estar fazendo uma calda pra colocar em cima do bolo. E a gente vai fazendo, ó, os cubinhos, tá? E aí, ó, a gente vai fazer, ó, os cubinhos, tá? E aí, ó, a gente vai cortar essa goiabada, tá? E aqui, pessoal, eu tenho uma forma untada com margarina, tá? E polvilha e fubá. Quando a gente faz um bolo de fubá, pessoal, a gente coloca o fubá na forma, tá? Quando a gente faz um bolo de farinha de trigo, a gente coloca o trigo. Quando a gente faz um bolo com chocolate, a gente coloca o chocolate em pó, tá bom? Então agora a gente vai colocar a nossa massa. E aí, ó, a gente vai colocar a nossa massa. E aí, ó, a gente vai colocar a goiabada na massa, ó. E agora, pessoal, a gente vai levar o forno, tá? De 30 a 40 minutos, até a gente fazer o teste do palito e o palito sair bem sequinho, tá bom? Enquanto o nosso bolo tá no forno, pessoal, assando, a gente vai preparar a nossa calda de goiabada, tá? A gente vai precisar de 1.5 xícara de água, tá? E aqui, aproximadamente, uns 150 gramas de goiabada, tá bom? Então vamos lá. Aqui na panela eu vou colocar a goiabada, tá? Colocar inteira mesmo, que ela vai derreter. E aqui a gente vai colocar 1.5 xícara de água. E agora, pessoal, a gente vai levar ao fogo, tá? Médio e vamos mexer bem até derreter essa goiabada. Ó, pessoal, a goiabada já começou a derreter, ó. E aqui a gente vai mexendo pra não queimar, tá? E não vai derretendo, ó. Vamos mexendo, ó, pelo meio, a lateral, pra não queimar. Ó, pessoal, a goiabada já derreterou, tá? Tá só um pedacinho, um pouco, ó. Aqui no meio a gente vai apertando pra derreter. E esse, pessoal, é o resultado, tá? Da nossa calda de goiabada. Já está pronto. Agora a gente vai só esperar o bolassar pra gente colocar em cima, tá bom? Olha só que linda que ficou, pessoal. Um cheiro maravilhoso da goiabada. Ó, pessoal, já tiramos o bolo pro forno, tá? Eu deixei 45 minutos. Já deixei ele esfriar um pouco. Agora a gente vai estar desenformando ele, tá? E agora, pessoal, a gente vai colocar a nossa calda de goiabada. E agora, pessoal, a gente vai colocar a nossa calda de goiabada. E aqui, pessoal, em cima eu vou estar colocando um pouco de coco ralado, tá? Tá? E esse, pessoal, é o resultado do nosso bolo. De fubá com goiabada. E agora vamos estar partindo, né? Pra nós ver como ficou dentro. E agora, pessoal, que ela vai dar a hora, né? E agora, pessoal, que ela vai dar a hora. Pessoal, muito bom, hein? Faça na sua casa que vocês vão amar essa receita Então pessoal, essa foi a receita de hoje, espero que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho, se inscreva no canal e se inscreva no canal E vai notificar pra vocês Deixa um comentário sobre a receita, deixa um joinha lá pra ajudar o canal Até o próximo vídeo, pra todos com Deus, um forte abraço